O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu É tudo mentira, é tudo figura O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu É tudo mentira, é tudo figura Quem nasceu fui eu, quem nasceu foi você E a gente não sabe bem como e nem sabe porquê Pra mãe natureza, o templo do pai, pra mãe natureza, o templo do pai É tudo mentira, é tudo figura Pra mãe natureza, o templo do pai, pra mãe natureza, o templo do pai É tudo mentira, é tudo figura Quem tem mãe sou eu, quem tem pai é você Que embora não fiquem com a gente, é impossível esquecer É tudo mentira, é tudo mentira, é tudo mentira Quem tem mãe sou eu, quem tem pai é você Quem tem mãe sou eu, quem tem pai é você Que embora não fiquem com a gente, é impossível esquecer Pra mãe natureza, é impossível esquecer Pra mãe natureza, o templo do pai, pra mãe natureza, o templo do pai É tudo mentira, é tudo figura É tudo mentira, é tudo mentira, é tudo mentira Amém.